Olá, tudo em ordem? Voltando aqui o Harumi, sou terapeuta reikiano quântico e adiestesista. Continuando com os corpos planetários, vamos falar sobre o corpo mental inferior. O mental inferior possui uma ligação direta com os corpos astral e emocional, por arquivar e manifestar os registros diretos da matrix de controle e das ações mais densas de um ser, incluindo a criação de elementais derivados das formas, pensamentos e formas, sentimentos, assuntos que foram abordados em vídeos anteriores. O corpo mental inferior é muito comprometido e envolvido com resíduos fortes e de dispersão do verdadeiro caminho, pois a maior parte dos registros falsificados atua no mental inferior. E isso, por sua vez, estimula a baixa vibração, a baixa expressão de amor e paz das pessoas. É a partir desse corpo que as pessoas começam a efetuar ligações com os mundos umbralinos e com os impérios dos sentidos negativados, que é o departamento tecnológico existente nas cidades orbitais do hiperespaço, que implementa formas de degeneração sexual através dos íncubos, súcubos, vampiros, reptilianos, tendo como alvo a população humana. Aqui a gente encontra a massa crítica da coletividade, também das guerras e todas as perturbações, pois o corpo astral é totalmente permeado pelo mental inferior, o que gera todo esse contexto de anomalias internas e, consequentemente, das atitudes desastrosas já manifestadas pela coletividade humana, não apenas na Terra, como também em outros mundos. Entre esses mundos estão os ligados aos sistemas estelares das Pleiades, e, como também em outros mundos, como também em outros mundos, como os daqui da Terra, do sistema solar, como Marte, Maldeque, Saturno, Júpiter, Vênus, citando alguns que possuem influência em nosso mundo e no atual processo de comunicação com as formas humanas e os canais da Terra e a espiritualidade. Todas essas raças foram controladas a partir da matrix do seu corpo mental inferior, que é um veículo de manifestação entre os planos mais densos, que residem entre a fisicalidade do ser até a parte etérica mais próxima, que a gente denomina, erroneamente, de plano astral. E que, na verdade, é uma frequência do nosso planeta e de nós mesmos, por estarmos encarnados na Terra, aqui dentro da barreira de frequência. Essa realidade, ou faixa de atuação do astral da Terra, assim como de outros mundos, foi um ponto de partida para a interação do que a gente denomina de 4D, em relação ao nosso teórico 3D. Dessa forma, as comunicações entre os deuses normalmente ocorriam nessa frequência vibracional. A razão pela qual os deuses ou ETs podiam efetuar comunicação com a gente em qualquer lugar, já que estavam dentro do nosso campo eletromagnético, monitorando a gente. Salvo as situações de contato físico real, grande parte dos contatos era efetuado pelos corpos sutis do astral, por permitir entrar em nosso mental inferior e inserir os códigos deles, os ETs de Matrix de Controle, que a gente já deve ter entendido como atua. Assista aos episódios da trilogia Matrix para ter uma ideia dos umbrais tecnológicos. Na verdade, o processo vem de muito longe e a gente é apenas parte de um emaranhado de ações e de erros das manipulações do passado dos comandos estelares, que se alastra muito antes da estrutura do universo teta ter sido configurada. Porém, não é essa a nossa questão, mas sim a de a gente se libertar de forma independente de tudo o que já ocorreu em nosso passado ou nas realidades paralelas de outros mundos e raças aos quais a gente pertenceu ou ainda pertenceu. No corpo mental inferior, a memória é interessante, pois ela ativa a linha temporal de todas as outras encarnações terrestres e astrais para o processo kármico que devemos liberar a cada encarnação. No entanto, os dogmas religiosos e filosóficos acabam por gerar tantos tabus que o processo é interrompido e a cada encarnação acabamos por gerar mais miasmas. Isso cria um ciclo de renascimentos denso e, em muitos casos, catastróficos de reincidência de medos, doenças e outros problemas. Muitos traumas estão armazenados dentro deste corpo astral, o que gera o despertar espiritual ligado a aspectos mais umbralinos e a dependência química em muitos casos. Este tema é delicado, mas quando o mental inferior está carregado com memórias densas do umbral, a pessoa acaba por buscar repetir os ciclos nele contidos, o que o leva à busca de vícios em afinidade com as penitenciárias umbralinas. Lembrando que sempre que você pode fazer a sua parte, cuidando da sua saúde, praticando, evidentemente, a meditação, qualquer uma das linhas da yoga, indo às terapias vibracionais que também façam limpezas energéticas de chakras e corpos, deixando desligado ao máximo a sua televisão, a internet e, se puder, frequentando lugares longe dos grandes centros urbanos. Se você está no YouTube e gostou deste conteúdo, clique em curtir ou deixe seus comentários e sugestões aí abaixo. Clique em cadastre-se para ser informado dos próximos vídeos do meu canal. Se você está no meu blog, também tem o botão de curtir. Tem também um lugar mais para deixar seus comentários e sugestões aí abaixo também. Aqui dá ainda para baixar gratuitamente o meu e-bolte vivendo na terra dos palpites. Obrigado, até a próxima.